Fala galera, aqui é o Thiago do canal Drywall para Todos Eu fui convidado aqui pelo canal Obre Compromisso Pra falar sobre um tema que vocês nos pedem muito Que é instalação de perfil de LED Então nesse vídeo você vai ver o passo a passo Uma instalação de perfil de LED em teto de drywall, tá? Esse vídeo tá muito top, gente Então eu já quero te pedir pra você deixar o like nesse vídeo Porque, cara, eu vejo que você deixa o like é muito importante Porque o YouTube manda esse vídeo pra mais pessoas Então já deixa o seu dedão no like aí Se inscreva no canal pra você não perder nenhum dos vídeos aqui postados Aí sim você vai ser sempre servizado pelo YouTube, beleza? É isso aí e vamos pra obra! Então pessoal, ó Só pra vocês entenderem como é que vai funcionar essa instalação Eu tô aqui com um perfil de LED Tá? É um perfil... Vou abrir pra mostrar pra vocês Perfil de LED de 3 metros Esse, aonde ele vai ser instalado aqui nesse vão aqui Vai ser daqui, ó Ó, tô aqui com esse vão de luz Nós iremos falar ele aqui, ó Então, ou seja Ele tá com 3 metros Esse vão é de 3,40 Aí eu vou ver se vai ter corte ou não É, mas fica tranquilo com o perfil Você pode cortar ele Você vai ver como é que a gente faz esse corte, beleza? Então, fica comigo aqui pra começar a brincadeira Vambora! Pessoal, olha só Aqui eu tô com dois tipos de perfis Um perfil aqui, ó Mais uma pegada de mim Um perfil mais fino E esse perfil aqui, ó Mais robusto Pra esse vídeo Vamos fazer a instalação desse perfil aqui, ó Desse perfil aqui Mas eu vou dar uma dica pra vocês No decorrer do vídeo Muito importante sobre Esse perfil aqui A diferença de uma instalação de um pro outro, tá? Fica comigo até o final desse vídeo, hein? Vai valer a pena Beleza? Então, abriu o perfil A primeira coisa que a gente tem que fazer É fazer a abertura do gesso A abertura do drywall Pra isso eu vou pegar aqui, ó A espessura que eu tenho aqui A espessura aqui de abertura Onde eu vou embutir ele Esse é um perfil embutido Não é de sobrepor Eu vou medir aqui E vou pegar esse corte E transferir lá pro gesso Beleza? Então, vamos pra aula Pessoal, o que que eu... O que que eu tô fazendo aqui, ó O que que eu fiz primeiro aqui? Eu achei o eixo Da minha instalação E eu joguei, por exemplo A parte interna do perfil Deu 28 milímetros Então eu achei o eixo Joguei 14 pra cá 14 pra cá Agora eu vou bater linha aqui Lá de cá E bater linha do lado de cá Pra eu começar a iniciar O corte do drywall O corte das placas de drywall Beleza? Então, vambora! Então, pessoal Já fizemos a marcação no teto, né? Batemos aqui a linha Fizemos a marcação E agora é o seguinte Vou fazer um corte Com o acílio de um serrote Pra gesso Fazer um corte nesse teto Bem na linha O importante, o legal É você concentrar a minha mão Pra você cortar bem certinho Não é difícil, não Ainda mais que aqui é drywall Vamos pra parte da instalação Eléctrica, né? Tô aqui com a fonte Isso aqui é uma fonte slim É muito importante Na hora de você escolher A sua fonte lá É saber se ele é compatível Com a fita que você comprou Às vezes a fita é muito forte Porque é uma fonte muito fraca Então, conversa com o lojista aí Com o fabricante Pra buscar essa compatibilidade De uma fita pra outra Da fita pra fonte, né? E o legal de você escolher a fonte slim Que ela é bem fininha Tá vendo? Ela entra dentro do corte que você fez Sem maior dificuldade Então é importante Pra esse projeto Você usar a fonte slim Tá, beleza? Na instalação lá Reparem só aqui Que ela tem um Preto e vermelho, né? Aqui Qual que é lá De lado lá, né? Ligando em torno da lâmpada E no dentro, né? Agora Aqui não Tem que ser cor com cor Tá vendo aqui, ó? Aqui tá a fita, ó Aí você vai colocar Vermelho com vermelho Preto com preto Simples Beleza? Pra essa instalação Eu tô usando aqui Um perfil de 3 metros Eu tenho esse menor aqui Mais fininho Pra um outro projeto De 2 metros E esse de 3 metros Geralmente Os perfis Ele vão ter Perfis de 3 metros 2 metros E de 1 metro Então você vai escolher Conforme O seu projeto aí Beleza? Então Morre E aí E aí E aí E aí, pessoal, ó, eu vou jogar aqui dentro, ó, olha como ela entra com facilidade, ó. Coloquei aqui dentro, eu vou deixar só essa parte pra fora aqui, ó, as partes vão deixar ali uma das pontas, deixei do lado de cá, beleza? Vou entrar agora com o perfil. Aí, pessoal, tô com o perfil aqui, eu vou tirar aqui o difusor. Pera, ó, esse difusor sai, eu tiro ele. Tirar o difusor. Esse aqui é o acabamento, a afiação, ela passa por aqui, ó. Eu gosto de abrir mais essa abertura aqui, tá? E aqui vem a presilha. Então, eles mandam três, é mais que o suficiente, você vai espalhar em proporção ali, coloca uma no meio e uma em cada ponto. Olha que bacana, como é que ela entra, ó. Aí, gente, existem vários modelos de presilha, tá bom? Ela encaixa aqui, ó. Ó, ela corre aqui dentro, ó. Então, eu vou levar ela até o meio lá. Ó. Vou levar ela até o meio. Vou colocar essa aqui na ponta. Colocar aqui, mais ou menos. Colocar a outra lá na ponta. E já vou pra instalação, beleza? Pessoal, aqui eu encaixei o acabamento, né? Ele encaixa aqui. E vou passar a afiação por aqui, ó. Aqui, pessoal, ó. Eu juntei aqui, ó. Aqui, pessoal. Aí, eu vou colocar aqui dentro, ó. Ó. A afiação aqui, ó. Tá desligada o interruptor, né? Então, a instalação aí de líquido de interruptor. Pessoal, é o seguinte, ó. Antes de nós darmos continuidade na instalação, colocar fita de leve, eu prometi pra vocês que ia te dar essa dica aqui, a diferença de um perfil pro outro. Antes disso, deixa o like nesse vídeo. Se você não deixou o like ainda, deixa o like nesse vídeo e se inscreva no canal, pra você não perder nenhum dos vídeos que vão ser postados aqui, beleza? É, galera, é o seguinte, ó. Qual a diferença desse perfil pro outro? Esse perfil aqui é um perfil mais robusto também. Ele é mais largo e mais alto também. Qual é a questão em si? Quando se fala em teto de drywall, por exemplo, existem uns perfis, né? Perfis F330 ou perfil F47, que fazem a divisão no teto, né? A cada 60 centímetros ele tem o seu deslocamento ali pra instalação da placa de drywall. Onde isso implica? Nesse projeto, eu coloquei os perfis nesse sentido. Mas vamos supor que você vá fazer uma instalação de perfil de LED e ele está nesse sentido. Então, o que que ia acontecer? Quando eu cortasse aqui a cada 60 centímetros, eu ia achar um perfil no meio. Então, esse perfil aqui não iria entrar. A não ser que eu já deixe um corte antes, reforçado, esperando esse perfil. Esse perfil mais largo. Agora, em todo caso, eu sugiro você a usar esse perfil aqui, ó. Ele é mais fino. Aqui eu estou com um pedaço de placa de drywall, que nós cortamos o saldo aqui, né? Tá vendo aqui, ó? Olha só a diferença, ó. Olha como é que ele faz a ceia aqui, ó. Olha aqui a diferença. Ele ficaria assim no teto. Então, vamos supor que nesse projeto aqui eu fizesse um LED de perfil. Então, aqui ele não bateu nenhum perfil do teto, né? Perfil F1530, na estrutura do drywall. Mas quando eu fosse pra cá fazer o LED, ele certamente iria bater. Porque a cada 60 centímetros passa um perfil F1530, o perfil de estrutura do drywall, pra segurar as placas. Então, fica a dica aí, na hora de escolher o teu perfil, se atenta a isso, tá bom? Fala com o teu instalador aí, ou você que está instalando, fica atento a isso, beleza? Então, bora. Pessoal, agora vamos pra nossa instalação da nossa fita de LED. Essa aqui é uma fita específica pra perfil de LED, pra esse tipo de projeto. Ela é autoadesiva. E você vai ver que eu vou tirar aqui uma película, ela vai colar no próprio perfil. Agora, aquilo que eu falei, tem que sempre se atentar pra cor na cor, tá bom? Então, vermelho e vermelho, preto e preto. Pessoal, agora aqui, olha o detalhe do adesivo da fita. Ela sai por si só aqui. Olha que bacana. Aí eu vou colando aqui. Pessoal, agora, caminhando pro final aqui da fita, olha. Olha, colei aqui. Prontinho. Prontinho. Agora, vamos instalar o difusor. Pessoal, tô aqui com o difusor aqui, ó. Esse difusor é justamente pra dar uma quebrada na luz e esconder os pontinhos de LED. Então, eu vou encaixar aqui, ó. Encaixei aqui a pontinha dele aqui, ó. Aí eu vou levar ele até o final aqui, ó. Levei ele até o final e vou encaixando aqui, ó. Ó. Bom, instalação feita, agora vamos pro que interessa. Vamos acender isso aqui. Pera aí. Prontinho, pessoal. Ficou top, hein? Agora, quero saber que você, o que você achou desse conteúdo, você curtiu esse vídeo, você gosta desse tipo de conteúdo, deixa nos comentários aqui, e o seu comentário é muito importante pra saber se você curtiu esse conteúdo, beleza? Não se esqueça de se inscrever aqui no canal Obra Compromisso e também no canal da Obra Max. Tem muito conteúdo bacana lá. Curte, segue, compartilhe com seus amigos, faça esse vídeo viralizar, também ajudar outras pessoas, beleza? É isso aí, galera. Quero te agradecer por vocês terem ficado até aqui. Tamo junto e vamos pra obra! Tchau, tchau!